...antes e depois de chegar a Goiânia. Olha o cruzamento ali pro Viçosa, foi puxado ali, hein? A reclamação daqui da cabine me pareceu um puxão, né? Mas o Arthur entendeu que houve uma certa malandragem, Kleber Guerra, um primeiro lance polêmico do jogo. É um lance polêmico, mas num primeiro momento, né? Há um contato, mas não há o toque que, né, que possa segurá-lo aí pra poder... Foi mais na malandragem. Foi, foi na malandragem, o Júnior acabou, né, tentando aí forçar a penalidade, passava à frente, realmente, e o árbitro tava muito bem colocado. Chegou na boa ali o Vicente. O Atlético recuperou com o Adriano. Levantou a cabeça, o lançamento pro Viçosa. A bola é boa. Olha o Viçosa, bateu o cruzado! A bola passou ali, assustando o Jailson. Agora méritos ali pra antecipação do Adriano, hein? Ele roubou a bola, já levantou a cabeça e lançou pro Viçosa. E o torcedor do Atlético solta o grito, mas que lançamento, a condição era legal, né, Cleber? Condição legal, a movimentação, então enxergou muito bem, você colocou muito bem a situação e bem clara, né? O Adriano aguardou e essa movimentação do Viçosa é muito interessante. Só que ele poderia aguardar um pouquinho, porque não tinha uma condição boa pra finalizar, não. Poderia ter explorado um pouco mais o André Luiz. Aproveitou a sobra. Aí vem o Ceará. Olha o espaço que deram no meio campo. Partiu ali o Bil, bateu pro gol! Bateu por cima! Recebeu livre! Aí o Bil olhou, ó, teve tempo de olhar e tentar colocar. Pra sorte do Atlético que bateu muito embaixo, olha aí, ó. Olha por esse ângulo. Tentou colocar, buscar o ângulo superior esquerdo ali do Márcio. E pegou mal. Agora sim autorizou. Vem o Luciano. Aí bateu... Meu Deus! Bateu muito mal. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. E na bola parada, o Atlético vai chegando, né? E o Hélio dos Anjos pagou geral aqui pro Sorriso agora. Aí o lançamento ali na esquerda. Aí o Ceará tentou o levantamento. A posição é legal. Opa! Furou na hora de concluir ali, hein? O Bil, me pareceu ter um toquinho involuntário ali na mão do Bil. Pra sorte do Atlético Goianiense. Apenas reposição ali pro goleiro Márcio. Aí pra você, o cruzamento do Vicente, ó. Toque na mão do jogador do Atlético. Ah, do Atlético Goianiense. É, do Atlético, mas sem intenção. Mesmo que estando ali, o jogador do Ceará acaba furando. E nessa furada aí, a bola vai direcionar no braço do jogador do Atlético. Já vi que não dá não, professor. Se forçar aqui, não sei não. Levantamento na área, o toque de cabeça. A bola vai pra fora. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Luciano. No meio de dois ficou complicado, entregou de graça. Aí marcou bobeira. Aí vai saindo ali o Magno Alves. Limpou, bateu no canto, na trave entrou. Gol do Ceará. Pra explosão da torcida do Vozão, em todo o Brasil. O Magno Alves. Camisa número 11. Numa lambança, hein? Com dedicatória. O Magno Alves. Mas o Luciano marcou bobeira. Aí o lançamento foi preciso. Ele passou pelo mar. Pelo Márcio ali. Deu um toquinho rasteiro. Contou com a sorte. Bateu na trave. Beliscou e foi pra dentro. O Ceará abre o placar aqui no Serra Dourada com ele. O experiente Magno Alves agora. O Ceará tem um. Atlético zero, Kleber Guerra. E não pode vacilar. André Luiz. Aí o Atlético tenta puxar o contra-ataque. Vem infiltrando ali pelo meio. Passe a seria pro Júlio Viçosa. Deu certo. Olhou pra área. Tentou o cruzamento. Pro Jorginho. Defendeu ali o Jailson. Júlio Viçosa. Segurou um pouquinho. Tentou encarar a marcação. Jorginho. Aqui na direita. Fez o corte. Olhou pra área. O cruzamento. Tentou de cabeça o Viçosa. Mas quem tocou de cabeça foi o Sandro, hein? O zagueirão ali salvou a pátria do Vozão. E marcado ali escanteio pro Atlético. Olha aí. Condição legal na hora do cruzamento. E o Sandro, né? Colocou de cabeça. Chegou um pouquinho atrasado na disputa ali o Júlio Viçosa. Falar é normal. Pressionar. Fazer essa cobrança. Isso é normal. O treinador faz parte do jogo. Olha ali o Ceará. Escapado da direita. O cruzamento. GOOOOOOOL! Do Ceará! Novamente ele. Magno Alves. Camisa número 11. Pedro! E mandando alô pro Pedro. Pra alegria da torcida do Vozão. No Serra Dourada em todo o Brasil. Olha o cruzamento do Samuel, hein? Aí de cabeça o pequenino Magno Alves. Achou uma brecha. E cabeceou. Consciente no canto direito ali do Márcio. Ampliando o placar aqui em Goiânia. Agora Ceará 2. Atlético Goianiense 0, Kleber. E aí o Magno Alves faz, né? O que é a sua maior qualidade. Pode vir com a perna esquerda mesmo. Vem o Nicão. Partiu pra cobrança. E a bola passou assustando ali o Márcio. Foi direto pra fora. E não se esqueça, hein? No dia 30 de agosto, o brasileiro Renan Barão quer recuperar o seu cinturão contra o TJ de Lachat.